Música Bomboca? Ora, muito bem, entre o livro de reclamações e o livro de elogios Eu acho que nunca escrevi num livro de reclamações Mas já escrevi num livro de elogios Agora, o que é que eu gosto mais? Eu acho que um bom livro de reclamações é não só Muito material humorístico Como acho que faz sentido, sabes? Eu acho que um livro de reclamações, se for utilizado de uma forma construtiva Pode ser mesmo fixe e pode ser mesmo importante para a evolução do negócio Mas essa é a minha opinião, portanto, livro de reclamações Mas já escrevi num livro de elogios Escrevi uma coisa muito fixe, cheia de emojis e tal Antes de mais, a casa hoje está em festa A nossa casa, a sua casa, uma jovem de 61 anos Parabéns à RTP! Eu já ameacei que ia fazer caixa à Deco, é verdade Mas já fiz isso, eu já disse que vou ligar à Deco E o que aconteceu foi que Há de facto uma diferença de tratamento de repente Ou pelo menos há uma assertividade de repente diferente De repente a eficácia muda um bocadinho Portanto, obrigada Adélio por existir E que melhor maneira de festejar do que conhecer a nova série de EDP? Eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer Eu tenho muito mais experiências com a EDP Agora, sei que a EDP é uma grande empresa E que provavelmente é uma empresa grande demais Deve ser as empresas que recebem mais reclamações E que devem ter... porque toda a gente tem que ter luz, não é? Ou pelo menos toda a gente quer ter luz E às vezes quando uma pessoa fica sem luz ou tem algum problema Coitados, eles também levam com tudo Mas isso foi... foi assim... o meu pior pesadelo foi esse Eu acho que bens que são básicos Luz, água, tudo o que é energia, tudo o que é gás Eu acho que os serviços deviam ser exímios Então se são particularizados, deviam ser exímios Eu morava num prédio em Alfama E tinha muitas pessoas de mais idade Que quando recebiam cartas e não sei o que Sim, por isso simplesmente não conseguiam descortinar aquelas cartas Não percebem que aquilo é uma dívida Não percebem que ele tem que pagar nos últimos 5 dias Porque a linguagem não é a mais fácil E as pessoas ficam super bloqueadas E têm imensos problemas com isto E eu achei que nesta era digital Que era muito fixe fazer mini vídeos Coisas de tipo 30 segundos Com aquelas dicas que vocês têm Olha, pode pagar menos se fizer isto, isto e isto E às vezes são coisas tão fáceis de fazer E que as pessoas podem mesmo ou pagar menos Ou ter a vida facilitada Ou não ter que passar horas noja de cidadão O nosso hater Osório É ele o inspirador dos prémios que hoje vamos entregar Aqui está o nosso Osório O consumidor tem sempre razão Eu acho que não Eu valorizo muito pessoas que trabalham no atendimento direto ao cliente Porque eu acho que há gente que é mesmo muito chata E às vezes não tem nada para fazer e gostam de estar ali E já vi pessoas profundamente mal educadas As pessoas às vezes quando se sentem num lugar de autoridade Em qualquer sítio que estejam Às vezes se sentem no direito de serem arrogantes Mal educadas E eu já vi muito disso a acontecer Portanto não Eu acho que o consumidor não tem sempre razão Os Osórios destinam-se a premiar a qualidade O talento A inspiração Não vai mesmo uma bomboca E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto